Rost, quando eu achar a Tirsa, ela vai dizer quem é a minha mãe, né? Sem mais mistérios. É claro. Ela queria fazer isso desde que trouxe você pra mim. Você era um bebê forte. Bem musculosa. Mas ela sabia onde me encontrar. Por que manter esse segredo até agora? E agora que finalmente acontecer, aparecem esses cultistas zoados. Ah, dei um baita azar. Nada a ver com azar, Eloy. Acho que vieram por sua causa. Por causa do... seu destino. Meu? Sou só uma mina com um arco. Você é muito mais que isso. A mãe de todos te marcou pra algo maior. Por isso você tem um... destino muito importante. Por que você tá falando assim? O quê? Eu só tô caprichando um pouco no drama. A gente já tem drama demais. Qual é a desse destino? E por que é tão importante? Não faço ideia. A Tirsa vai te contar tudo quando acharmos ela. Mas ela não faz essa voz. Não faz isso. Não faz isso. Essa doeu. Outro coisa antigo esquisito. O que será? A gente já tem uma risada? É, tchau. Não faz isso. Vou fazer isso. Tchau! Ah! Ah! Ja! Ah! O que é isso? 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 E por que ele estava esperando no meio do nada com esses tesouros? Os baús e eu estávamos esperando você chegar. O que é isso? 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 Uau, olha só ele É tão alto E tão esguio Ah, é ele de novo Onde será que ele vai? Eloy tinha ouvido histórias das gentis e majestosas máquinas chamadas pescoções Eles andam pelos ermos como andarilhos colossais E supostamente carregam peças de ouro em suas cabeças E todo mundo sabe que para reconstruir o coração da mãe você precisa ter peças de ouro Só não pergunte o porquê, é só um daqueles fatos da vida Onde será que ele vai? Depois eu limpo isso Livrar o mundo de todo vestígio de Kurama e de toda flor vai ser uma bênção para as minhas alergias Ah, então tá A vista deve ser irada lá de cima Até mais, cutista Livrar o mundo de todo vestígio de Kurama e de toda flor vai ser uma bênção para as minhas alergias Trevosos, para cima deles Vou te esmagar, feitas Vou te esmagar, feitas Um pra ela e zero pra você Um pra ela e zero pra você Uh, finalmente alcancei você Foi mal aí, mas preciso pular na sua cabeça Desde que as máquinas se tornaram uma ameaça, o coração da mãe está mergulhado no caos Tivemos que fechar áreas inteiras porque era impossível conseguir recursos Mas graças a você vamos reconstruir Seria ótimo se pudéssemos achar o Kurst Ele é nosso... Pode-se dizer que ele é o faz-tudo do vilarejo, entre outras coisas Os cultistas devem ter capturado ele Por falar nisso, por acaso o Val deu algum sinal de vida? Seu filho? Na verdade, sim Ele é bem... Do duro na queda Ele se esforça tanto Só me resta rogar a mãe de todos para protegê-lo Tem ferramentas e peças perto da árvore Caso precise melhorar algum equipamento Pode ser a diferença entre a vida e a morte Não, não tem ferramentas e peças perto da árvore Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.